Estava tendo uma convenção no inferno e estavam todos os capetas reunidos e o capeta-mor sentado, o CEO do inferno estava sentado na cadeira dele e cheio de capetinha liderança, o capetinha do marketing, o capetinha do financeiro, o capetinha do RH e todo mundo discutindo e eis que o CEO chegou e falou assim precisamos definir como nós vamos influenciar a vida do homem para ferrar a vida dele. E aí começaram as ideias, porque o capetinha do marketing já falou assim nós temos que lançar um produto novo, nós temos que levar na televisão, mostrar para ele que a televisão pode separar a família dele. Aí o capetinha do RH falou assim, vamos plantar uma mulher nova na vida desse cara para ferrar com a vida dele, um homem novo para influenciar a vida dessa mulher, para acabar com a vida dela, separar dos filhos. E de repente o CEO olhou e falou assim, está tudo errado. Nós temos que mostrar para o homem, aí deu um burburinho, os capetinhas, como está tudo errado, nós estamos aqui pensando em milhares de ideias. Quando de repente o CEO olhou e falou assim, nós temos que mostrar para o homem que ele pode ter grana e ser feliz, que ele pode ter carro, ter uma casa maravilhosa e ser feliz, que ele pode ser feliz com a família, que ele pode usar das mídias sociais para influenciar o maior número de pessoas, que ele pode ter o WhatsApp sim, que não vai ter problema, que a mulher dele não vai derrubar ele. Virou aquele burburinho e tal, como assim? Você está jogando contra o patrimônio, está querendo ensinar as pessoas que elas podem ser boas. E de repente ele falou assim, nós temos que ensinar até o homem a amar a Deus. Aí foi o caos. O capetinha do jurídico chegou e falou assim, como assim, meu diretor? Como que nós temos que ensinar isso tudo? Ele falou, nós temos que ensinar isso tudo sim, mas nós temos que falar para o homem que ele tem que fazer isso amanhã. Fala líder, seja bem-vindo. Aqui é Júnior Souza com mais uma sacada de liderança. Quero trazer para você a quinta objeção que impede as pessoas de terem melhores resultados, de se autodesenvolver, de buscar um desenvolvimento, que se chama procrastinação. Esse é um dos maiores maus que assolam o mundo, que deixa as pessoas mais distantes dos seus resultados, deixa as pessoas mais infelizes, deixa as pessoas menos abundantes. A procrastinação, ela leva a pessoa a deixar tudo para amanhã. A procrastinação, ela bate muito no segundo grupo de pessoas. Eu já falei disso nos outros vídeos. Que é o grupo de pessoas que é o seguinte, ele sabe o que quer. Ele sabe o que tem que fazer, mas ele deixa para depois. E geralmente essa pessoa, ela começa a reclamar que o problema é o sistema financeiro, o problema é que está acontecendo, o problema político, a empresa está demitindo, nós estamos em crise. E ela reclama muito, porque ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela vai deixando para depois. E a procrastinação vai separando ela de ter melhores resultados. Líder, como é que você vai fazer para impactar positivamente a vida das pessoas ao seu redor quando você estiver diante da procrastinação? Crie urgência nas pessoas. Crie a necessidade dela fazer rápido, crie a necessidade dela fazer agora. Como é que você vai fazer isso? Você cria urgência quando você cria um fenômeno, um gatilho chamado escassez. As pessoas, quando elas percebem a escassez das coisas, escassez de estar próximo de você, escassez de vagas, escassez de dinheiro, ela começa a fazer mais, ela quer se antecipar, ela quer se colocar na frente de todo mundo. Esteja presente para isso, líder, para que você possa impactar positivamente a sua equipe. Se você está dentro de uma equipe, o que você pode fazer para criar urgência e parar de uma vez por todas de procrastinar? Você quer uma dica muito importante? Tenha um grande porquê. Qual é o grande porquê que te move a sair cedo da cama, ir trabalhar ou à noite, não importa que turno você faça? Qual é o grande porquê da sua vida? Compartilha comigo aqui embaixo. Qual é o grande porquê da sua vida? São seus filhos? Ter prosperidade? É você construir um legado? É você criar uma herança? É você criar uma fortuna? Qual é o seu grande porquê? Compartilha aqui comigo para que eu possa entender em que nível você está. Quer uma outra sacada? Se você quer uma outra sacada, manda um e-mail para mim. Aqui na descrição desse vídeo, além de todas as minhas redes sociais, tem também o meu e-mail. Manda um e-mail para mim, que eu estou aqui disposto a contribuir mais na sua vida. Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal do YouTube. Vai lá no Facebook, aqui embaixo tem a descrição de todas as minhas redes sociais. Vai lá no Facebook, encontra esse vídeo que fala sobre procrastinação. Compartilha na sua rede social, marca o nome das pessoas que você acredita que esse assunto é importante. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.